Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de decisão para o Atlético, amanhã o Atlético vai jogar lá no Paraguai contra o Serro Portenho pelo playoff da Copa Sul-Americana, né? Algo que a gente nem devia estar jogando. Cara, assim, se tem algo que eu acho que independente se a temporada do Atlético ela terminar da maneira mais positiva possível ou da maneira mais negativa possível, eu acho que a gente vai lembrar por muito tempo a não classificação em primeiro lugar nesse grupo da Sul-Americana, porque era um grupo muito acessível, era um grupo muito possível e o Atlético acabou dando um mole muito grande. Cara, os últimos dois jogos ali, não consegui fazer um ponto para se classificar em primeiro lugar e agora você está num momento que você precisa jogar sua sobrevivência na competição, né? E além disso, você está num momento que você precisa, num cenário de um jogo atrás do outro, adiar jogo de campeonato brasileiro e jogar a Sul-Americana, ter ali uma temporada muito mais corrida, né? Ter uma temporada ali que a gente vai ver o Atlético de um jogo atrás do outro muito também por essa sequência que a gente não precisava dos confrontos contra o Serro. Mas, beleza, a gente vai ter que jogar contra eles, faz parte da nossa temporada, faz parte dos resultados que não vieram. Então, agora a gente vai debater um pouquinho como o Atlético vai ter que jogar contra o Serro Portenco. O Atlético vai ter que jogar, a gente sabe, mas como, qual é a melhor estratégia, o que a gente pode esperar desse confronto entre o Atlético e o time no Paraguai. O time paraguai que estava no grupo do Fluminense, na Libertadores, acabou ficando em terceiro no grupo numa disputa muito acirrada ali com o Colo-Colo. Mas não foi uma disputa positiva, né? Foi uma disputa que os dois fizeram uma pontuação muito baixa e não tiveram momentos de grande futebol. O Serro Portenho até chegou a incomodar um pouco o Fluminense no Maracanã, mas também nada demais. Então, a gente vai ter um adversário que eu acho que o Atlético, pelo nível das equipes, o Atlético é favorito. Eu acho que o Atlético tem mais time que o Serro, eu acho que o Atlético tem mais força que o Serro e acho que isso é o primeiro ponto para se falar, porque eu acho que vai ditar muito qual a estratégia a gente vai seguir. Beleza? E para a gente seguir aqui a nossa análise, eu trouxe os mapas de calor do Serro Portenho jogando em casa pela Libertadores para a gente ter noção de um cenário. Primeiro esse aqui, que foi Serro vs Colo-Colo. O jogo decisivo acabou empatado e foi um dos jogos que o Serro não teve mais posse de bola que o adversário. Olha isso aqui, jogando em casa. Olha como o campo de defesa está completamente preenchido, ou seja, o Serro ficou muito mais no campo de defesa do que no campo de ataque. No campo de ataque, o Serro basicamente não ficou. Entenda-se que era contra o Colo-Colo, que também está longe de ser um grande time. Então, isso diz muito também sobre a intenção do Serro. Não foi o jogo que o Colo-Colo empurrou o Serro para trás. Foi o jogo que as potências do Serro, o jogo do Serro, mal conseguiu ultrapassar o meio campo. E o contra o Fluminense fica ainda mais escandaloso. Jogando no Paraguai, olha o mapa de calor do Serro. Olha isso aqui e olha o mapa de calor do Fluminense. Esse jogo terminou empatado, o Fluminense até teve um gol no lado do John Nares. Mas, mais um jogo que o Serro teve muito pouco volume para atacar. Muita pouca bola no campo de ataque, enquanto o Fluminense tomou conta do jogo. Para vocês terem ideia, nos confrontos entre Serro e Fluminense, o Serro chegou a ter 14% de posse de bola em algum momento. Então, eu acho que isso diz muito sobre qual caminho o Atlético vai seguir no Paraguai. porque é quase que um mundo sem opção. Eu acho que depois de analisar as porcentagens de posse de bola, o comportamento do time do Serro, para mim fica muito claro que, ó, bola para o Atlético, o Serro vai se trancar, vai tentar sair rápido. Eu acho que o jogo vai passar a ser muito assim. Mas eu acho que também tem um contraponto, que é o Serro jogando em casa. Então, a partir do momento que a bola fica com o Atlético, a gente vai estar tirando o fator casa de uma disputa que o Serro quer passar. Então, eu acho que você tem duas opções de comportamento. A primeira delas é um jogo mais reativo por parte do Atlético. Para o Atlético não ter a bola e buscar transições, é um jogo até confortável. Sendo bem sincero, você pega o time limitado do Serro sem o Cecílio Domingues, cara, é um time muito vulnerável. É um time que vai ter dificuldade de criar. Então, dar a bola para o Serro, para você ter a oportunidade de contra-atacar com o Julimar e com o Coelho, que são pontos que vivem um grande momento, é uma estratégia muito válida, principalmente pensando nessa visão um pouco mais copeira, né? Principalmente pensando numa visão mais estratégica do jogo. Então, acho que nesse sentido, dar a bola para o Serro pode ser um ponto de conforto. E eu queria falar muito sobre como o Atlético Independente, qualquer coisa, vai atacar muito a partir dos pontas. Cara, você ter Julimar, você ter Coelho, significa que os laterais do Serro vão ter desafio o tempo inteiro. Esses caras têm que ter coragem de pegar a bola e ir para cima, pegar a bola e ir para cima, pegar a bola e ir para cima. São jogadores que se acertarem o primeiro, o segundo lance, vão se encher de confiança. E hoje você tem o Coelho como um cara muito forte na construção de jogo do Atlético, um ponta muito forte na hora de gerar chances, criar cenários. Enquanto você tem o Julimar, um ponta mais agressivo, um ponta que está gostando de estar nessa zona de finalização. Contra o próprio Ipiranga, finalizou várias e várias vezes. Então, assim, existe uma esperança muito grande desses caras aproximarem o Atlético do gol do Serro. gerarem perigo, gerarem incômodo. E acho que nos confrontos ponta do Atlético contra a lateral do Serro, eu acho que a gente leva uma bela vantagem. Eles têm um lateral que a gente já foi atrás, que é o Alambelites, cara. É um psicopata violentíssimo. É a lateral direito do Serro Portenho, se eu não estou enganado. Agora também tem outro ponto, que é o Atlético recebendo essa bola do Serro Portenho, o Atlético tendo essa posse de bola e o Atlético tentando furar a retranca, que, volto a dizer, para mim foi o grande problema do Atlético nessa primeira fase de Sul-Americana. Ter que jogar contra times mais fechados, ter que jogar contra blocos mais baixos, ter que jogar contra, assim, defesas que realmente estavam condicionadas a só atrapalhar o jogo do Atlético. Eu não duvido o Serro entrar nessa postura, eu não duvido o Serro entrar nesse jogo. E o que que isso acaba resultando? Isso acaba resultando num jogo que, beleza, a gente vai ter os pontas, mas o meio vai ser muito importante. Se a gente quer ter a bola, se a gente quer ter esse jogo passando muito pelo meio, o que parece ser uma ideia do Varini, pelo menos no primeiro jogo, a gente também tem que saber impor o nosso modelo de jogo independente de qualquer coisa. Não adianta falar que está varinizado e ficar mudando de jogo para jogo. Acho que o poder de adaptação é incrível. Mas se você tem uma característica muito forte de ter a bola, de ter controle do jogo, de ter posse, de fazer essa circulação de bola a partir dos seus meias, sendo que você tem meias de muita qualidade como o Zappelli e como o Fernandinho, cara, eu acho que você sai ganhando e sai ganhando demais. Acho que você vai ter duas peças dos personagens ali que vão dar ritmo ao seu time, que vão encontrar passes de ruptura para botar esses pontas em zona de aceleração e tentar quebrar a linha da defesa do Serro. Ah, Thiago, você trouxe duas estratégias para você. Qual é a melhor estratégia possível? Cara, eu gosto das duas. E acho que dentro do jogo o Atlético vai precisar das duas. Eu acho que um grande trabalho do Martin Varini, para aí realmente a gente estar Martin Varinizado independente do cenário, é a gente ter o Atlético sabendo jogar contra um bloco mais fechado, o Atlético sabendo fazer esse giro de bola, esse jogo posicional, apoiando-se muito na qualidade dos meias, na qualidade dos kível que chega para interagir, do próprio Coelho. E, cara, também tem a questão do jogo de transição. Aí você vai ter os pontos que vivem em grande fase, que crescem na temporada, que também fazem parte do jogo do Varini. O próprio Varini do defenso, Tia Duarte e Mancidia, agora o Varini vai ter Julimar e Coelho, que são jogadores que vêm jogando muito bem, vêm entregando alternativas interessantes na maneira do Atlético atacar. Então, parece muito interessante esse cenário do clube, com várias maneiras de se comportar, em um jogo que pode ser imprevisível, em um jogo que pode exigir coisas diferentes, dependendo da postura do Serro. Serro não vai ter o Cicero Domingues, seu principal jogador. Muito cuidado com o Ilder Vieira. Acho alternativa ali do Serro que leva mais perigo, que leva mais problema. Valeu, pessoal? Tamo junto, Araias!